Bom dia, olha só gente, estamos aqui no aeroporto, chegou um dia, nossa que Deus, nós levantamos 4 horas da manhã, não, 3, 3, chegamos aí e fim, saímos de casa 4 e pouquinho, viajamos pra chegar aqui no aeroporto, agora estamos esperando, a gente tá super animada, o marido tá ali ó, ai ai, eu já tô com uma pergunta, minha mala quebrou, eu tive que comprar a roupa, perrengue, olha lá, ela teve que trocar a mala, vai de mala não, vai de mala não, é, enfim, quem quiser acompanhar aí nossa viagem, chega na hora da despedida, eu vou ficar triste longe deles, eu tô feliz que eu vou viajar, mas eu vou ficar triste, vamos dar radacinho aqui, eu vou ficar triste, eu vou ficar com saudade, Ai gente, é bom que assim, é, é uma viagem gostosa que a gente vai fazer, mas o ruim é só eles, ficar longe deles, mas vai dar certo, vai dar tudo certo. Já chegamos aqui em São Paulo, de tanto tempinho que a gente chegou aqui, e ai, a gente agora vai aguardar o próximo gol, que é 3 horas da tarde, 3 e 15, e é pro nosso destino final, que é pra Expedição, daí a gente tá comendo aqui agora, vamos ficar aqui esperando, aguardando, vai dar umas 2 horas só de cadeira, é, só de cadeira, duas nada, mais de duas. A gente peguei uma empada aqui, porque vai ser meu almoço, um suquinho, a Sarah tá esperando, ela pediu lasanha, tá esperando ficar pronta. Pegamos agora o segundo gol, daqui mais ou menos uma hora e meia a gente vai estar lá em Ficouca, cansada, morrendo. Caramba, vai encantativo, né, a gente acordou 3 horas da manhã, a gente tá morrida, assim, mas enfim, daqui a pouco a gente chega lá. Chegamos no nosso quarto, peraí, bora subir as luzes, vou botar o cartãozinho aqui. Tem presente! Ai, ei, já viu de longe, hein, tem presente, uhuuu! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Olha isso, gente! Estamos chiquinhos, ó, duas camas, presentinho da Sarah, presentinho meu. Ai Deus, já quero abrir. Vou fazer aqui um tour do nosso quarto pra vocês, olha só, a Sarah já tá ali sentada. Ó, ganhamos... É, nós tá querendo abrir os presentes, porque, ó, tem presente pras duas, estamos ansiosos. Aqui tem uma poltroninha, aqui parece tipo um banquinho, ó, cama que vai ser da Sarah. Assim, vai ser porque eu já cheguei, passei pra ali, mas tanto faz, né, tudo igual as camas. Aqui tem a cama, a vista do... olha que lindo! Lindo, né? Aí aqui tem uma mesinha pra gente trabalhar. Aqui, ó, tem as coisas pra gente colocar nossas roupas, ó. Vou abrir pro bar aqui, ó. As guloseimas. E o banheiro. Deixa eu acender aqui. Olha só o banheirinho. Bem espaçosinho. Bem espaçosinho, né? Bora abrir os presentes. A gente vai abrir juntos aqui, a gente tá bem curioso. Nossa, gente do céu. Acho que é esse que eu vou falar com vocês. Então, ó, ó, a sacola. Olha que lindo. Olha que linda a sacola, gente. Não acredito. Meu Deus do céu. Mais um kit doido. E eu tava doida pra poder trazer, não deu pra ver. Não, eu tô acompanhada com o Brasil influencer e agora a gente colocou o marzinho. Olha que bonitinho. Olha que chique. Olha, na verdade, é o... As amostras, né, que vai lançar pra vocês, ó. É um pulo, minha. Condicionador, creme pra pele e o óleos indivíduo, assim, nesse biquinho. Bom, e essa bolsinha, vai ser muito legal pra... Aqui, ó, ela tem alcinha, ó. Ah, é? Eu não vi. É, ela tem alcinha. Daí vai dar pra gente levar, tipo, maquiagem pra algum canto. Ó, até as produtos mesmo. Linda. Próxima coisinha. Olha. Espera aí. É, é, é.